Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de Detroit Become Human aqui no canal. Quem não tá acompanhando tá perdendo, quem tá acompanhando tá ligado o quão foda esse jogo é e o quanto a história tá evoluindo, né? Então, se você não tá acompanhando, vai lá, dá uma espiada e gostando, se inscreva. Se você já tá acompanhando, bora lá pra mais um vídeo. Você vai ficar bem? Vamos ajudar aqui. Logo isso ficará só na nossa memória. Acho que chegamos. Logo isso. Você é o Slatko? Quem pergunta? Disseram que nos ajudaria. Não sei quem te disse isso. Você veio ao lugar errado. Lamento. Espere. Precisamos de ajuda. Entra. Entra. Pode entrar. Sem cerimônia. Nada Tamanho Por favor, podem ficar à vontade Como souberam de mim? Um androide Que encontramos, disse que você ajudaria Entendi Divergente? E quanto a ela? Ela é humana Querem achar um lugar seguro Um lugar onde possam ter uma nova vida? O Canadá é lindo nesta época do ano, segundo dizem Belíssimas paisagens Seu aberto Ar limpo E sem leis para androides Ótimo lugar para recomeçar É isso que... Nós duas queremos É claro Eu posso ajudar Mas antes temos que retirar o seu rastreador Rastreador? É Todos os androides são feitos com dispositivo de localização sempre ativo Eu vou remover o seu e estarão ambas a salvo Venham Me sigam Ah, a garotinha pode esperar na sala de estar Não, ela sempre fica comigo É claro Vem por aqui O que precisamos de estar no porão Não gosto deste lugar E deste homem Vamos sair, eu estou muito preocupada Vai ficar tudo bem, Alice Ele vai tirar meu rastreador e podemos recomeçar a vida no Canadá Você quer isso, não quer? Por favor, ignore a bagunça Precisava de algo discreto para as máquinas Remover rastreador é ilegal Então, optei por descrição a conforto Espero que a pequena não se assuste Não Ela é corajosa Isso é bom Se você quiser esperar ali Vou logo avisando Isso vai ser desagradável Isso não está cheirando bem, mano Sabe o que é estranho? Por algum motivo bizarro Os rastreadores param de funcionar nos divergentes Por isso é difícil encontrá-los Não tem qualquer motivo para remover seu rastreador O que? Mas você disse que... É As pessoas acreditam no que querem Os divergentes São tão ingênuos Sabia, mano Sabia Filho da mãe Filho da mãe Eu já ia esquecendo da garota Prenda ela Mais tarde eu dou um jeito Alice! Alice, não! Uau Uma divergente Que quer ser mãe Olha Que coisa tão doce E tão iludida Acho que é hora de acabar com a sua tristeza Caramba, meu Isso é o que ganha por ter um sonho Sempre termina da mesma forma Lágrimas e desilusão Confia em mim Desgraçada É melhor apagar sua memória E não sentir mais nada Sem mais dor Sem mais Esperança Quase sinto inveja Cara Cara Pobre Alice Acho que a mamãe não se lembra mais de você, não é? Acho que mamãe esqueceu você completamente Cara, o que aconteceu com você? Certo, já chega Vem Me mordeu Eu vou te ensinar a ter bons modos Sua pirralhinha Cara Acorda, cara Me encontra na sala de Esther Caramba Encontra uma forma de fugir 30% já Quase 70% já E aí, meu O que eu tenho que fazer? Tem nada Puta merda Puta merda Tchau 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 O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? 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 Sim, Slatko. Caramba! O que é isso? Mano, é um urso. É um urso. Tá quase, mano. O que está fazendo aqui? O mestre autorizou que viesse aqui? Deve sempre obedecer ao mestre. Ah, sim. Deve sempre obedecer. Não deveria estar aqui. Não tem motivo para estar. Não, você não tem motivo, não. Se você não tem ordens, deve ficar em espera. Ah, sim. Deve obedecer. Sim, deve obedecer. Sim, deve obedecer. Eu sinto muito pela garota. Alessi? Alice? Descarregada. 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 Cinco minutos, ó. Mano, não tá essa menina? Aí! Cara! Cara, você lembrou de mim. Eu nunca te esqueceria. Eu sinto muito. Tinha razão, nunca devíamos ter vindo. Temos que fugir. Me segue, não faz nenhum barulho, ok? Caramba! 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 A garota desapareceu! Olha, é impossível ela desaparecer Ela tem que estar em algum lugar O que está esperando? Procure Ficou aqui, né, mano? Já vou Resulta Ficou aqui Mano, que tenso, velho Porra de androide Eu devia ter desmontado na hora que botei os olhos nela Ali o androide ajudando Mano, como é que não vai sair dessa casa, meu? Acho que ele não vai entrar de novo Ai, caramba Nossa Chupa essa Já me cansei do esconde-esconde Ai, caramba Porta da frente, claro Não Alice Vai, Alice Não, eu vou por você Vai, corre o mais rápido que der Puta merda Ouro Deve ter me ouvido O que está fazendo? Ah, amigão Sai da minha frente Não Não desta vez Demorou, velho Nossa Nossa Se fodeu Que louco Muito bom Muito bom Vocês Ele me programou Para obedecer Quando vi a pequenina Arriscando a vida Para te salvar Foi como abrir os olhos Pela primeira vez Finalmente Pude ver Eu sei que não tem motivo Nenhum Para acreditar Em mim Mas eu conheço Alguém Que pode te ajudar Na fronteira Posso Protegi-las Você E a garota Tá bem Confio Cara Que desfecho Tive tanto medo De te perder Maluco Essa foi tensa Que massa Que massa Concluímos Em 60 e poucos por cento Pelo jeito Tinha muita coisa Para fazer ainda Olha só Mas beleza Show de bola Se vocês gostaram Não esqueça De deixar o like Se não é inscrito Seja muito bem-vindo Ao canal Fiquem de olho Que logo logo Temos mais vídeos Teremos né Mais vídeos De Detroit Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus